Bom dia a todos, é o março jubilão com vocês, estamos aqui dando continuidade do rolê Estou entrando aqui na principal de Paraty, lugar extremamente turístico A gente e o Mami estão falando que está perigoso aqui também, mas segue o baile né, vamos que vamos muito turístico essa parte aqui, e eu vou achar algum lugar para mim ver aqui né Estou com vontade nem de ficar entrando muito não, os casarões aí na frente Se eu for parar para ficar passeando aqui muito... Vocês podem entrar aqui Eu não estou com tempo para ficar aqui, dois dias, três dias aqui, então vamos passando É, lugar aqui no meio... Acabei de sair lá onde eu estava Estou com uma pequena pousada beija-flor O rosto do beija-flor ali, acho Sem querer voltando por aqui A cidade de Minas tem complicações É muito turista né, e hoje é um dia então O que é para sair daqui ó, estou saindo numa rua para entrar, que vergonha É quando eu vi que estava entrando uma armadilha lá, eu saí Estou com uma linha aqui, mas eu vou procurar mais as praias aqui Mas eu vou procurar mais as praias aqui Procurar mais as praias aqui, porque aqui não está legal Aqui tem que ficar mais dias né o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? agora é o próximo percurso agora é o trindade corredor de mato, de plantas árvores vou entrar direito vai pedir o carro não não tem sensação numa estradinha ó mal cabe dois carros passar pelo ônibus agora mal dá pra passar ó estradinha bem justinha viu não pode bobear olha lá não tem mais não tem mais não tem mais ó 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 é pessoal trindade é trindade ó 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 Estou aqui, dá uma olhada nessa placa Agora eu vou entrar nessa ilha que sobe essa estrada aí, tá vendo? Tem mais ou menos uns 5 quilômetros, mais ou menos, que eu vou fazer isso agora Vou lá, vem O que se há de fazer, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Trindade, pessoal, trindade 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 E como é que é que ele mandou entrar, permissão do senhor major, entrar aqui, permissão do senhor major, chamaram ele de velho que ele tá puto e vamos ver como é que é, tem muitos lugares para entrar aqui jubilão Bom dia, entrei com a permissão do major hein Estão ajeitando ainda, aqui tem música ao ambiente, música ao vivo Ah que tem lugares demais aqui, eu tava pensando em ficar andando aqui, mas já tem que ficar aqui uns 3 dias aqui Não dá pra pensar em viajar, aqui não dá pra você visitar em um dia, que nem eu faço É bastante É jubilão né, valeu o like aí né pessoal Like Like O que você quiser, o que você quiser, porque o camarada ele é cheio de história, é músico né meu, músico é problema Ele é de São Paulo e ele veio pra cá e eu tô chamando ele pra voltar pra morar em São Paulo O que que você acha disso? Não, voltar pra São Paulo não, aqui a gente acostuma com a qualidade né É Não é financeiro, é qualidade, teve uma época que eu tive cavalo aqui Aí fora o trabalho de buscar capim, de tratar do cavalo que é um bicho O meu trabalho era acordar de manhã, esperar o turista, pôr ele no cavalo, levar ele pra cachoeira Passear a cavalo, entre aspas, levar ele pra cachoeira, tomar um banho de cachoeira, voltar Devolver o turista pra agência e cuidar dos cavalos Ele volta pra casa dele em São Paulo, no trânsito na Marginal ou no Rio E eu volto pro mato pra buscar mais capim pro meu cavalo e é assim conseguindo Que a vida é melhor? É isso, é opção Não, não é financeiro, é qualidade de vida É, esse tipo, você vê o sol abaixar, você vê o sol nascer, você vê um pôr do sol na beira do mar Numa quarta-feira de semana, sem ninguém, sem ser dono da praia Isso o Master Car não paga, isso não tem preço Bom, você viu aí né, vocês tão vendo aí né Ele vai mandar um salve pra todos vocês aí, do Marcio Jubilão Marcio Jubilão, gente, é isso, é opção, a minha foi aqui, quiser conhecer Trindade, vem pra cá, vem ouvir uma música aqui Valeu Como é que as pessoas te conhecem? Como é que você falou pra mim aquela história? É, às vezes eu nem conheço a pessoa, e a pessoa passa aí e fala Valeu aí Major, tudo bem? Valeu, valeu Bom dia pra vocês De recuperação ambiental E aqui eu tô indo em direção à praia do Meia Tem esse atalho Então tem esse atalho aqui gostoso Muito legal E vamos que vamos Lá na frente eu vou pegar a praia do Meia Praia do Meio A 100 metros Eu vou por aqui, ó, pelo atalho Minha pedra tá Tem muito lugar aqui por aí, viu Ó São todos esses atrativos aqui, ó Praia do Meio, passeio de barco Praia da Caixa daço Pedra que engole e piscina natural Vamos lá Tem uma bifucação pra esquerda Vários corredores, né A direita sai lá no primeiro caminho E aqui, ó Bacana, hein Já vi vários vídeos dos pessoal aqui da internet Filmando essa entrada aqui, ó Isso aqui é só o menu Porque as praias mesmo tem lá do outro lado Mas eu não vou, né Eu já tô com meu pé doendo Eu fui quebrar meu pé, né Agora E também não tem muito tempo pra ficar Querendo percorrer cada local desse, né Não tem muito tempo Mas o lugar é bem aprazível O barco dos pescadores Olha, ó Local aprazível Lindo, né, pessoal Acho que vale um like, não vale? Olha essa areia Vou molhar meu pé, né Que eu não ia vir aqui e não molhar nem o pé, né Vou entrar um pouquinho na água Tirar o chinelo É isso aí, pessoal Valeu o like, né Aí o pessoal vai tudo pra lá Que ele vai lá nas outras praias Eu tô sem a máquina Porque não dá pra ficar Andando que nem a árvore de Natal, né Eu já tô todo cheio de coisa aqui Cismado, né, meu Mas eu vou ter que fazer, né Eu vou ter que fazer, ó Tá vendo Que ia tomar um golinho dessa água aqui Só que eu não trouxe a água Como é que eu vou pegar essa água O cara falou umas coisas que eu não entendi muito bem Mas é nascente mesmo Falou alguma coisa ali que eu não entendi bem Por precaução eu não vou tomar, não Ah, posso fotografar você? Chegando em boa hora, assim, né Vai enriquecer o meu vídeo Eu adivinhei ter pego a máquina, hein, cara Olha Deixa eu ver que coisa linda, hein Nossa Olá, Betinho Obrigado Qual o seu nome? Bebida É, por enquanto eu tô bebendo água Obrigado, Jéssica Obrigado Muito bom Muito bom Muito bom Tô fazendo uma coisa errada aqui É bebê, né, meu Vou dirigir daqui a pouco Mas eu tô na segunda já Tem que ter música ao vivo lá, ó Esse cara tá fazendo música ao vivo, ó Escuta um pouquinho aí, ó O legal Legal, né, cara É o Março, viu o Bilão Dá um like aí pra nós, mano, por favor É o Março, viu o Bilão 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 É o Março